E aí galera, tudo bem? Hoje estamos novamente de KA-50 Black Shark. A missão hoje vai ser apenas uma missão final para encerrar aqueles comandos que a gente dá com esse painel aqui chamando Data Link. É, hoje estamos com a Esquadrilha. Como vocês podem ver aí, a Esquadrilha hoje está completa. Somos quatro aeronaves. Por isso, vamos ver se eu consigo dar ordem para quatro aeronaves hoje. Nossa missão é simples, como vocês podem ver aqui no mapa, tem uma área protegida com proteção aérea aqui. Por isso, nós vamos pedir para um dos nossos ALA fazer um reconhecimento para ver o que temos aqui. A princípio, vamos usar todas as aeronaves hoje. Por isso, é bem provável que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Bora lá. Ligando armamento. Ligando laser. Auto-roll. Não vai precisar agora. É... Vamos mandar o nosso Wigman 2. Fazer um reconhecimento. F5. Vamos pedir para ele avançar apenas um quilômetro. Vamos ver o que ele vai achar para nós hoje. É, com esse som na cara aqui ficou bom, hein? Ele já achou um tanque. Vamos ver se o Datalink responde. Opa, memorizando um tanque. Memorizar. Olha ele aqui no mapa. Ele achou outro tanque. Vamos memorizar. Ah, beleza. Cadê o meu tanque, amigão? Bom, achamos dois tanques, né? Vamos fazer o seguinte, senhores. Vamos tirar esse aqui. Vamos apontar para o rumo deles. Beleza. O Eggman 2 já está voltando. Vamos pedir o 3 para fazer o reconhecimento de um pouquinho mais à frente. Para ver se acha mais alguma coisa. Deve ter mais alguma coisa, porque esse círculo aqui é de defesa aérea. Vamos ver. O GIMM3. Reconhecimento. Dois quilômetros. Três. Reconhecimento. 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 Com o número de quilômetros. Com o número de quilômetros. Asimut. 2, 9, 6. Três. Vigilhame o regime de escaderação. Veja o sal fugindo do horizonte. É, beleza. Ele achou mesmo algo. Então não precisa marcar. Ele achou mesmo algo, então não precisa marcar, você alimpa ali. Vamos ver se ele acha, olha o sal subindo lá, que beleza, quase que vocês não viram. A ideia não era assim não, mas já que apareceu, nós vamos trabalhar. Já achou outro tanque. Opa, esse aqui me interessa, esse aqui não estava ali não. Vamos memorizar. Vamos encontrar. Achamos três tanque. Três tanque. Ainda não acharam o Sam. Esses caras é foda, não é? Espera ele voltar, vamos mandar outra patrulha. E o tempo está escurecendo. Opa, você está alto demais, o que é isso cara? Desce. O que é isso? Você está louco? Desce, desce, desce. Vai descer. Desce, 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 desce. Obrigado. Vamos mandar o 4. Wigman 4, reconhecimento, 1, 2, 3 quilômetros. Vai lá A4, vê se acha alguma coisa para nós. Até agora só acharam alguns tanques. Deve ter alguma defesa aérea nessa área aqui. São 21 horas e 10 minutos. 4º Magnitecnica, 12 horas. Mudar linha, 6. Esse aí não me interessa, já avisou. Limpar que esse aqui já achou. 4º Magnitecnica, 12 horas. Mudar linha, 6. Descobre um avião. Isso aqui também não interessa. Você viu que isso é alvo já achado, então ele não pisca no mapa. 5º Magnitecnica, 13 horas. Mudar linha, 6. Outro, ele localizou os mesmos alvos que usou. Nenhum desses aqui sem salvar. Só limpa. Eu preciso que ele ache alguma defesa aérea. 4º Magnitecnica, 12 horas. Mudar linha, 7 horas. É isso aí que eu quero, obrigado. Me dá o link aí. Pode memorizar. E você pode voltar, filho. Volta. 4º Magnitecnica, 12 horas. Olha ele soltando as defesas aéreas. 4º Magnitecnica, 12 horas. 4º Magnitecnica, 12 horas. Pegaram ele, filho. Pegaram? Não, pegou não, pegou não, pegou não. Erraram. 1 in. Under attack. 1 in. Under attack. Rapaz, pegaram meu ala, filho. 3º Magnitecnica, 12 horas. Tá, filho. Manda ele voltar. Manda o 4º Magnitecnica, 12 horas. Meu ala 4 já era. Ô, sacanagem, filho. Olha ele pegando fogo lá, ó. Que sacanagem, filho. Derrubaram meu ala, filho. É assim, né? Seus mané. Bora já mostrar pra vocês como é que a vida é feita. Sam. Tá riscando. Auto 1. Ingresso todo. Zero. Seis format de noites. Seis format de como é. Seis format de noites. Seis format cerebral. Comun donation. Seis format de noites. Especial. E tempo. É, o exemplo. Seis format de noites. Eu mando um ALA ou eu vou resolver isso? Vamos mandar um ALA aqui Vamos mandar um ALA aqui Vamos mandar um ALA aqui SAM Não posso trazer um ALA não, mano ALA 2 Memorizar e enviar Wingman 2 Regane F3 SAM Vai lá amigão Derruba aquele carro Tira aquele SAM de atividade Já perdemos uma aeronave hoje Já não é mais um esquadrão Segura Vamos ver se a gente consegue ver esse combate Wingman 2 vai pegar o SAM É isso ai amigão Atira neles É isso ai amigão Eu não sei porque que não fizemos isso né Oh beleza Certinho hein Então o SAM já era Vamos limpar o SAM aqui Vamos dar um CLEAR Vamos dar um ZOOM aqui Vamos dar um ZOOM aqui 4 Só pode mandar uma né Não, o 4 já era E o 3 O 3 está aqui É... Memorizar e enviar Wingman 3 Wingman 3 E-game F8 Data Link F3 E-game F3 E-game 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 F3 E-game F3 E-game sek Segura E-game E-game P strokes E-game G strokes E-game �� Vem aqui, F2. Vem lá, amigo, acaba com aqueles caras. Enquanto isso eu vou ver como é que a coisa está acontecendo. Vem lá. 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 Vem lá ... morreram todos né, eu tenho um alvo, eu tenho dois, eu tenho três, vai lá amigão, vê se mata alguém lá também. Rapaz, me sensou para a noite, é uma porcaria né, você não chega boluca nenhuma. Eu tenho um alvo, eu tenho um alvo, eu tenho um alvo. Caraca, esse aqui é meu amigo. Eu tenho um alvo. 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 Ataquei o meu acelho. Ataquei o meu acelho. Ataquei o meu acelho. Estou vendo como o louco foi mesmo nesse sensor. Estou atirando aqui no escuro. Ataquei o meu acelho. E assim ficou pronto. Nossa senhora! Estou vendo o que fica? Um avião. Se estáかando. Um avião. Estou vendo. Ataquei o meu acelho. Ataquei! Estou vendo o acelho. Técnico. Para que sofrer nesses outros? Para que sofrer nesses outros? Toma, c量amento para fumar! Plane! Então, vamos lá para trás. Peraí, 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 cadê meu alto? Assim não dá não, é simples. Vou sair dessa área aqui. Ataquei. Tereza, pronto. Tereza, entrei. Tereza, não entendi. Tereza, atacar. É isso aí, parceiro, pega ele! Pronto! Resolveu nossos problemas! Missão completa! Fogo neles! Obrigado! Missão completa! Fogo neles! Ah! Tanque bom é tanque morto, filho! Mané! É, pra você melhorar essa missão, seus! Perdi um ala! É foda, filho! Esses alas são foda também! Tem um SAM apontando pra eles, os caras ficam lá no SAM! Tem que ficar baixo, filho! Só que importa é que a missão foi comprida! É isso aí, pessoal! Missão comprida! Até mais! Tchau! 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 Tchau!